O goleiro, o goleiro de caralho, o goleiro, o goleiro dá rebote no pé do cara, mano, puta que pariu, mano, e fica reclamando ainda, mano, dá rebote no pé do cara, caralho, tristeza, hein, pior que nem tapinha por causa do maluco que tá caído aí atrás, mano, o goleiro, coloca a caninha de fundo, cara, Caralho, é goleiro bom, mano, meu Deus, mano, sai goleiro, boa, boa, é vontade, filho, o cara sozinho, boa, goleiro, caralho, mano, puta, mano, quando ele não ramela já, ele faz uma defesa insana, velho, deixa o maluco, deixa o maluco tá fazendo mais gol no time sozinho, sem marcação, velho, o cara já tá perdido, caralho, Primeiro os 15 minutos tem que ficar, né, cara, nossa, o goleiro é ridículo, mano, para de casa, hein, mano, meu Deus, caralho, deixa o cara subir sozinho, mano, Capitão, velho, zero, 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 eu falei que esse zero a zero, essa porra, eu fiz o dano com ciúma, mano, a resposta dos cônicos que você tem, né, mais igual, Caralho, mesmo? Ah, vai tomar, vai pedir, mano, não é possível, caralho, já, mano, os caras com menos de primeiro tempo já pegaram 90 minutos e jogaram no lixo, velho, merece cair, mano, Puta que pariu, viagem, eles pararam para pedir impedimento? Não, não percebi não, mas saiu 3 HD na cara, velho, Mas olha, a arbitragem nesse momento tá no lado, hein, vamos ver se o gol vai ser validado, me parece que o gol vai ser validado, Caleri, na deção da paração, mudou, falta, Isso aí foi, falta, vem, falta mesmo, você é louco, olha aí isso, Felipe, Falta, cara doido, Onde escorre a água, escorre pelo meio, o fio, caralho, A rotatória não é grande, Tira! Caralho, Quem foi agora? Caleri? Ele ia sair para o abraço, hein, não, tô fora, Pô, descanteio, mano, Não, não, as duas eliminações essa semana vai ser maravilhosa, velho, Acasta? Buda, vai, 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 Ah, você vê, vocês ficam tendo na hora que a bola saiu que o cara sair correndo assim para o campo, Ô, bro, Ai, filho, Vai segurar, O Felipe Alves, ele tava, Vai segurar, Ai, filho, Amo de Deus, cara, Você esperar a jogada boa de cara de Goiânia, Sim, mano, que isso desviando a hora de sair daí, o senhor não, o rebaixado aí, atrapalhou rebaixou o lado do fone não vai entender para de ficar beijando o garoto o nosso amigo, olha lá Luciano, filho da puta, mano Tira a boca do gato Sai, cadê aí? Deixa o gato Não é possível, velho Cuidado, caralho Tem a mira Tira Pelo amor de Deus Pior que esse cara tá fazendo gol pra caralho Mas pior que o Leco, o primeiro gol foi entregado pro goleiro Olha essa marcação, mano Nossa, ele deixou tomar a frente, mano Olha essa marcação, meu Deus Ele deixou tomar a frente, Felipe Ele fez a falta ainda Ele deixou tomar a frente Nem com falta ele conseguiu parar, velho É que ele parece um tanque, mano Tomou a frente do idiota Os caras tão reconhecidos, velho Quando eu tava meio burrado, ele ficou com vergonha Ele quase me pediu, João Quando eu tava meio burrado Tá vendo? Fica segurando o jogo aí Ele já ficou as quatro polas no gol já Agora você faz cera, caralho É, agora que é um minuto Mas faltamos quatro ainda Você com a bola no ataque Fazer cera no ataque É foda, caralho Acabou? Acabou? É Ternalty! É Ternalty! É Ternalty! Ternalty! Esse Reinaldo não erra, né, mano? É foda, mano Mas São Paulo colocou o primeiro batidor primeiro já Mas eu acho que é o certo, sabia? É que você coloca na quinta, é foda Porque às vezes o cara nem chega a bater Você perde o seu melhor balão É que é por causa da confiança, João Você começar a série já fazendo É porque a confiança é outra, mano Quando você começa acertando Irmão, enche o pé, pô Enche o pé, não vai com aquele fazer gracinha, não Vocês lembram como foi a competição do Morumbi aqui no Morumbi? É inolente, gente, eles batidão Classificaram uma fase de anunciação Os dois times passaram como um desbate Enche o pé, irmão, na moral Mas dá pra ter o Silvio, ó Que risadinho, mano Salvando O Wellington e Felipe O Wellington autorizado Vem pra cobrança Mateu Mas fica cobrando assim, cara Porra, mano, porra, mano Não sei como essa bola conseguiu sair forte ainda, mano Deu sorte pra caralho, mano É, só o do idiota do mais não, aliás O goleiro não catava, não, mano Mas se o pênalti aceitar um pênalti assim tem que ter muita confiança, velho E ir parando e se tá forte ainda Agora eles tem lâmina camisa Será que na comembol precisa ter? Não, na comembol só Pode ter uma recomendação, mas na regra de futebol só precisa ter um número Obrigatório é só um número, agora não, né? Você vai virar vilão, mano Você vai perder o pênalti, filho Já carreguei agora, hein? Já carreguei pra cima Vai carregar pra baixo agora Porra, velho Fica no meio, goleiro, mano Pênalti de covarde Ah, velho Nossa, é o pênalti mais covarde de todos, mano Se o goleiro espera, mano É que raramente... É pênalti de jogador sem personalidade, mano É que eu tenho uma teoria, João Pênalti bem batido, você não consegue pegar Então eu espero o cara Que se o cara pegar uma batida, você pega É porque sabe qual é o esquema, Felipe? Se o cara vai parar a intenção de bater no meio E o goleiro não se mexe Ele tem que mudar de última hora, João Ele perde todo Meu Deus do céu, mano Quando eles têm a chance, eles fazem essas bostas, mano É coisa desses times aí, velho Puta que pariu, mano Pra que que você corre pro lado, cara? Você não é o Neymar, não, idiota Todo cobrador que não é o Neymar Que corre pro lado, perde o pênalti Você viu? Porque bateu no dedão Em vez de pegar no vínculo do pé O que meta desse time é isso, João? Ceará é uma merda Bora, Renan Bora, Renan Vai virar o vilão, filho Vamos, Benedetta Boa, Renan Boa, Renan Cristiano, Renan É só falar o nome, gente É só falar o nome que... Boa, Renan O São Paulo desperdiça a sua primeira penalidade com o Luciano Já se vai mudar, porque ele é de... Não, 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 não Porque na hora, antes dele bater na bola, ele tá com o pé Ele tá com o pé em cima A 7, deixa igual, filho Eu lembro do Xaylon Mas pra nós, ele doeu, irmão Com raiva, irmão Com raiva, filho O cara te tirou daí, irmão Mostra pra ele que você tem o seu valor Boa Boa, caralho Batou Provou seu valor, irmão O cara de lado parece que o Vitor Bueno, mano Parece que ele nem pegou o insuço, né, mano Agora, Renan Faz a boa Vão, 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 vão Vão encarado Chora, vira o sonho Aí o Igor Igor e Veran Veran e Igor Veran insano, irmão Autorizado Igor Vinícius com paradinha Caralho, ele nem pega não, velho Eu achei que essa bola ia pra fora, mano Meu Deus, o bagulho tinha um pênalti O cara fazendo um videozinho, mano Pra você ver, viado O bagulho que era pro cara tá com o coração pra sair É, o cara tá fazendo um videozinho Meu Deus, desgraça Faz o simples, mano Faz o simples Sempre por enganar, moleque Sempre por enganar, moleque Faz o simples Autorizado Vem pra cobrança Leo Martel Não inventa, caralho Correr de lado, mano Vai que essa passada de ir e voltar, mano Esse jogador fica inventando, velho Vai tomar no cu, mano Ó que idiota Ó Aí vai, aí volta Aí Que frescura do caralho, mano É um jogador perninha do caralho, irmão Faz essas firurinhas, irmão Já sabe que vai errar É uns perna do caralho, mano Como se, tipo Ele tá O time dele tá no nome de rebaixamento Ele tem a chance Quer ser estrelinha, viado É isso que foi no demônio do Corinthians, irmão Tá de sacanagem Quer ser estrelinha, mano Vamos, goleirão Calou que sentou todas pra fora, mano Opa, deu paradinha Não pode Ah, não pode não Não, é do chute, porra Não, foi na hora do chute Não pode Ó a porta Fecha a porta Isso é São Paulo, cara É nóis, porra É o nosso time, caralho Aaaaaaah 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 Todos na final, caralho Sai, caralho Não tinha um gordo Foda a puta É nóis, caralho Não sabia que tava podendo paradinha E aí, né Por favor Foda-se, foda-se Vai chorar no sacado Paradinha, agora foi foda Vai também, o Goiânia se mereceu, velho Jogador estrelinha do caralho E fica indo e voltando Pro canto Pra bater pena Sabe onde ele tinha que se foder? Quando começaram a chutar Quando o Jorgin Quando o Jorgin simulou a confusão Porque ele ficou com medo Jorgin não teve peso Caralho, esse velho que tava lá fora hoje Vai não, vai não, acabou Ele não pode ter a parede na hora de fugir Eu acho que não foi eu já não Você deixou a porta aberta É porque os caras quando saiam pra comemorar Mas ele pode pôr com o Jorginho Eu acho que... Será que é isso? Não será que o Jorginho acabou? Não sabia que o Jorginho acabou, cara Os caras do Jorginho estão memorando, tá ligado? Não é esse, mano? Não é esse foder, mano Esse time me irrita, joão Eles têm a chance O Ceará Têm a chance de fazer um bagulho decente Faz merda O Jorginho está se fudendo brasileiro Têm a chance de fazer um bagulho decente Faz merda Olha lá, olha lá Opa! Ah não Para ou não Para ou não Aliás, ela diminuída no mínimo É isso aí, família Valeu, deixa o like dentro do canal Todo junto Valeu, deixa o like dentro do canal